Receita de panqueca de maçã eu tenho certeza que você vai amar. Pra isso você vai precisar de uma maçã e você vai cortar ela em dois formatos, como eu tô mostrando aí no vídeo. Aí você reserva isso. Depois num bowl você vai precisar de um ovo, bate ele bem e adiciona a gosto. Cravo e canela, bastante canela, eu adoro, né? Também uma colher de sopa de farinha de aveia, eu usei de coco, e uma colher de aveia em flocos. Adiciona também as maçãs picadinhas e uma colherzinha de fermento. Numa frigideira pré-aquecida você vai colocar aquelas metades de maçã, fazendo um formato bem bonito. E preenchendo os cantinhos também se você quiser, isso é opcional, né? Depois você vai colocar uma colher de mel, quanto mais mel mais gostoso vai ficar, mais docinho também. E mais canela, essa receita é pra quem gosta de canela, hein? Depois você joga aquela massa, tampa a sua omeleteira ou sua panquequeira, né? E está pronta a sua panqueca de maçã maravilhosa. Pra finalizar você pode jogar uma canelinha em cima, hum... Me conta se você gostou dessa receita e segue a gente pra mais dicas.